Fala aí galera, beleza? WJC Games aqui com mais um vídeo e dessa vez galera vou ensinar para vocês como converter jogos de PS1 para o Pop Starter. Eu encontrei um aplicativo aqui muito bom, você nunca mais vai precisar do ExaD, nunca mais vai precisar do HXD, entendeu? Ele tem tudo isso, ele é um gerenciador de arquivos com funções de editor de texto, ele tem editor hexadecimal, ele pode extrair arquivos zip, 7zip e tudo mais. O link de download do aplicativo vai estar na descrição do vídeo. E galera, vocês vão fazer o seguinte, eu recomendo vocês criarem uma pasta onde você vai colocar seus jogos, tá? E um arquivo importante para a gente fazer a convenção, tá? Eu criei essa pasta aqui, dentro dessa pasta eu coloquei meu jogo e esse arquivo importante, tá galera? O link desse arquivo também vai estar na descrição, beleza? Vamos clicar no jogo, né? Tem esse jogo aqui, shimegami.me. Você vai clicar em XEdit, clique em AllAzion Once, vou clicar em Once. Beleza? Clica nesses três pontinhos aqui, ó. Clique em Set File, beleza? Vou aqui na minha pasta de novo e vai ter esse arquivo aqui, popstat.rex.bin. Vou clicar nele. Beleza? Agora eu vou clicar em Salvar. E agora, galera, você vai editar a extensão, beleza? Vou colocar aqui. VCD. Vou até apagar esse nomezinho aqui que ele cria, tá? Vou colocar na pasta Pops. Ele vai fazer a convenção, tá? É um jogo pequeno, né galera? E também é o seguinte. Dependendo do jogo, pode demorar e tal, mas é bem rapidinho. Principalmente se você tiver um celular potente e tal, vai bem rápido. Não importa o tamanho do jogo, tá? Então vamos fechar ele aqui. Vamos voltar para o gerenciador de arquivos, tá? Ele abre uma aba quando você inicia o HXD, beleza? O editor X. Eu chamo de HXD por apelido mesmo. Então você retorna para o gerenciador de arquivos, tá? Então galera, você vai fazer o seguinte. É o mesmo esquema que eu já fiz no HXD, tá? Vocês vão pegar aqui o popstarter.elf. Vai copiar. Aqui mesmo. Beleza? Você vai pegar o nome do jogo. Vou copiar ele aqui. Vou trocar aqui de teclado, rapidão. Eu recomendo esse teclado também. Vou deixar até o link da inscrição. Vocês vão copiar o nome, beleza? Agora você vem aqui nessa cópia do Elf. E você vai colocar o nome do jogo. Vou colar aqui, ó. Pronto. Na frente do nome do jogo, se você for jogar USB. USB, você vai fazer o seguinte. Coloca X, X, tudo em maiúsculo, beleza? Ponto. Tudo ok? Certo. Agora é só abrir o lanche Elf e iniciar o jogo. Beleza? Mas se você colocar na lista do OPL, é bem simples e fácil. Eu vou ensinar agora mesmo. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou mover. Vou voltar aqui. Eu já criei uma pasta EPS para facilitar. Vocês vão criar outra pasta. Eu vou colar aqui. O nome do jogo, beleza? Vou mover dentro dessa pasta, o Elf. E vou criar um arquivo, New File, chamado title.tile.cfg. Beleza? É bem simples. Ok? Você clica nesse arquivo, vai aparecer a opção aqui, ó. NNN Texto, que é o editor de texto. E agora, galera, vocês vão fazer o seguinte. Você vai colocar T-I-T-L-E, que significa title. Beleza? Você vai colocar isso daqui, ó. Esse sinalzinho aqui. Beleza? Que é o nome do jogo. E eu recomendo você fazer o seguinte. Se você tem vários aplicativos na aba de apps, é bem simples. Você coloca um prefixo. Bota PS1, espaço e o nome do jogo. Como eu acabei de fazer aqui. Porque quando você for na aba de apps do OPL, vai ficar muito organizado. Então, eu vou dar aqui um space. Vou até fechar aqui, ó. E vou criar boot. Beleza? Da forma que vocês estão vendo aqui. Vocês vão colocar o mesmo tracinho. Vou salvar o arquivo aqui. E eu vou voltar. Pegar o nome do arquivo Elf, tá? Vocês vão copiar tudo. É bem fácil. Vou copiar ele. Beleza? Cancelar. Vocês vão abrir o CFG novamente. E vocês vão colar ele aqui, ó. Beleza? Tudo colado. Tudo bonitinho aqui. Clique em salvar. Após isso, galera. Você vai pegar a pastinha de apps. E move direto na raiz do pendrive. Pode substituir. Você não vai perder nada. Só vai atualizar a sua pasta. Beleza? Se você não tiver o POP Starter. Se estiver instalando pela primeira vez a pasta POPs. É só mover na raiz do pendrive, tá? E agora vamos iniciar o OPL. Galera, toma aqui no OPL. Você vai na aba de apps. Como vocês podem ver, eu tenho muitos aplicativos. É por isso que eu coloco o nome PS1 na frente do nome do jogo. Porque eles já estão aqui, galera. Tudo organizado. Tudo bonitinho aqui. E aqui está o nosso jogo que a gente acabou de converter, galera. Funciona com todos os jogos, tá, galera? Não tem problema. Agora eu vou iniciar o jogo. Quando aparecer a logo do PS1, galera. Vocês podem ver que funcionou de boa, tá? Tudo sem hexagi, sem... Nossa, sem o HXD, tá ligado? Diretamente do Android, cara. Você fazendo a convenção aqui. Rodando de boa. Lisinho. Uma maravilha, cara. Gosto muito desse jogo aqui. Vou iniciar ele. Para mostrar para vocês que está rodando de boa. Tá aí, galera. Jogo rodando. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal aí se é novo, tá? E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.